Nossa, ah, eu consegui sair, que mentira, sai daí, não, 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 restinho de vida, ui, nossa, só na emoção, desvia, agora, não, morre mano, não, o cara escapou, que mentira, o cara não morre mano, ae, você é louco velho, que que é isso aí? Pera aí, sub zero, numa tela de fogo, algo de errado não está certo, uuuh, louco, caramba, tamo batendo forte, hein, o nível das piadas está aumentando, já está em 50%, speed, Ai, ai, aumenta de acordo com o jogo, é, é um Mr. Egg, é um Sr. Ovo, né, porque Mr. Egg, entendeu, Mr. Egg, Sr. Ovo, caraca, será que eu forcei muito nessa piada, porque seria Mr. Egg, Sr. Ovo, é um Sr. Ovo, é uma piada, Sr. Ovo, que eu traduzido Mr. Egg. Mr. Egg, Sr. 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 Egg, Sr O que? Não. Nossa! Ae, congelou! Aaaaah! Ah, no ultimo hit, só que hit. Não dá, véi. Isso é demais pra mim, mano. Que viagem é essa, véi? Caramba, mano. Que cara chata, poxa. Ai, 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 ui. Acho que você tá de sacanagem. O cara tomou um monte de golpes sem vida ali, véi. Pelo review de games, tamo junto, véi. Ai, caramba. Ferrou, 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 ferrou. Ai, ferrou. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ferrou, ferrou, ferrou. Ah, não consegui sair de novo. Sai, sai. Aí, já era. Ah, o bicho gosta de um fatality, hein? Eu adoro! Ai, o tumbinho! Meu pai eterno, mas que... Fazer mágica aqui, no tempo certo. Nossa, que isso? Ele deu três golpes aqui. Eu não sei. Não sei se mexeram alguma coisa nele. Eu acho que não. Deve estar tão apelando, não. Caramba, não dá pra dar golpe, mano. Tudo ali agarra. É notitona, não, montaram. Nossa, esse é um... Ui, você não deu um passo pra trás. Que isso, não é isso não. Ui. Os golpes dele estão muito rápidos. Aí. Ficado, hein? Não, montaram tudo agarra, mano. Olha lá, tudo bate. Olha lá. Tudo teleporta. Tudo, tudo, mano. Nossa. Nem eu acredito que eu escapei. Caraca. Ah, não pegou. Ui. 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 É o medo dele agarrar. Nossa, passei lotado. Olha que o cavalo é um montar, hein. Ah, não acredito, cara. Como assim, mano? Eu achei que eu tinha morrido. Olha o meu sangue. Eu falei, ah, morri. Não, não, não. Ui, ui, ui. Não, não, não. Para, 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 para. Ah, mano. Ah, eu estou lá no lado. Eu até babei aqui, mano. Ladroeira da poxa. Será que existe essa palavra, né? Ladroagem, melhor. Ladroagem do caramba, velho. Tá doido, mano? Olha lá, mano Para de... Caramba, fica me agarrando toda hora, mano Sai Ô, mano Você tá de sacanagem comigo? Caramba, para Aê, mano, oxi Você quer ficar de graça? Até mais, gente Falou Falou Falou